Olá, estudantes! Como estão? Espero que estejam todos bem e intensamente aproveitando todos os materiais e todas as discussões da nossa disciplina de Teoria e Metodologia do Ensino da História e da Geografia. O objetivo da nossa conversa hoje será definir e exemplificar, explicitar um pouquinho as atividades propostas dentro da disciplina. Vocês sabem que dentro da disciplina nós teremos momentos de aprendizagem colaborativa, de pesquisa e em virtude da amplitude e da complexidade da história da geografia e também em função de que nós vamos trabalhar duas grandes áreas dentro de uma disciplina, dentro do curso de pedagogia, nós vamos ter um pouquinho mais de atividades do que vocês estão acostumados. Então, em vez de um fórum, nós teremos dois fóruns, que será aprendizagem colaborativa. O primeiro fórum vai se constituir para que vocês possam compartilhar com os seus colegas as suas memórias do ensino fundamental. Então, vocês vão retratar como eram as suas aulas dentro das disciplinas de História e Geografia, quando vocês estavam no ensino fundamental. O outro fórum será direcionado a buscar autores que tratem concepções de História e Geografia para compartilhar com seus colegas. E aí vocês podem me perguntar, professora, autores, e aí eu vou falar para vocês. Nós temos o e-book, onde existem inúmeras referências de autores, os livros didáticos da disciplina, os textos complementares, os artigos científicos, os vídeos educativos, as reportagens, as entrevistas. Então, vocês terão N materiais para consultar autores que são referência dentro do ensino de História e Geografia para realizar este fórum. Então, fiquem tranquilos que, em momento algum, vocês vão ficar desamparados para realizar as suas atividades. Além de que vocês podem ter o contato comigo e com os tutores também. Já na aprendizagem baseada em pesquisa, vocês também terão dois momentos, que acredito que vocês vão gostar muito de realizar essas duas pesquisas. A primeira pesquisa, vocês irão realizar uma entrevista com dois professores dos anos iniciais de ensino fundamental sobre as disciplinas de História e Geografia. Vocês vão ter um roteiro de perguntas, perguntas abertas e fechadas, não se preocupe, para aplicar esse questionário e depois postarem no mundo. Fiquem tranquilos. A outra atividade é um pouquinho mais, exigirá um pouquinho mais de tempo de vocês, mas também acredito que vocês irão ter muita satisfação e irão aprender muito com esse processo, com essa atividade, que será a análise de livros didáticos. Então, vocês vão realizar a análise de um livro didático de História e um de Geografia, dentro, claro, do contexto dos anos iniciais de ensino fundamental. Ah, professora, como vamos realizar essa análise? Vocês vão ter um roteiro, nós vamos ter uma unidade temática sobre livro didático, onde vocês vão aprender como realizar esse olhar atento, como fazer essa análise dos livros didáticos. A partir disso, vocês vão construir um jogo pedagógico para História e um jogo pedagógico para Geografia e um plano de aula que, para vocês aplicarem esse jogo pedagógico dentro da sala de aula. Então, também o plano de aula é uma outra unidade temática nossa, dentro da disciplina, e que vocês vão ter todos os subsídios para realizar. Fiquem tranquilos. Ok? Agradeço a atenção de todos vocês, tenham um bom trabalho e se cuidem. Tchau, tchau.